E aí, hoje é a escola do Rinnegan, mas peraí, ó, galerinha, quero saber uma coisa, quero saber uma coisa, o que será que o Mestre Linguiça vai ensinar hoje? O Mestre Linguiça? É, o professor, ué? Não sei não, ué, aquele Mestre Linguiça eu acho que ele é furado. É, ele é furado! Quer saber? Vamos que vamos, cara, o que foi, Tristão? A gente que ensina as coisas pra ele. É verdade, cara. Só se for outro professor, porque o Mestre Linguiça que é o Naruto não tem Rinnegana, olha, a Tenten tá voando por mim, gente. Ai, Tenten, gostaria de dar um beijo no Goten? É, não gostou muito não, deixa aqui. Ai, Goten, agora... O que? Olha pra trás dela, olha quem tá lá com ela. Caraca, Gordovski, o que você tá fazendo, Gordovski? Ô, vamo pra classe. É lá, é o Linguiça. Peraí, peraí, que professor é esse? É o cabelo de mim hoje, Gichitos. Tá, vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar, pessoal. Peraí, esse Mestre Linguiça aí é diferente, hein? Ô, mendigo, agora senta na carteira. Tá, rapaziada, é o seguinte. A boca! Ai! É o penho! É o olho de cebola, é... Vai, Mestre Linguiça, explica aí. Hoje, vou ensinar um pouco de inglês. Break dance do like. O que é que tá aqui? Ô, professor, eu não quero aprender inglês, não. Hoje tava escrito no site que era Escola do Rinegã. Calma, calma. Vai ter isso também, mas depois da aula de inglês. Não, não, não. Eu não quero aprender inglês. Vai logo, me ensina! Você não tá batendo em mim, não. Pega ele, galera, pega ele! Pega ele! Pega ele, galera, pega! Nossa, desculpa, professor, desculpa. Então, como é que é a aula de inglês aí? Então, fala oi comigo em inglês. É, hi. Beleza. Você vai ter uma... Eu acho que eu vou te dar uma nota... Qual nota que eu posso dar esse garoto? Professor, você tá me deixando com raiva! Ah! Ah! É a nota de 10. Espera um pouco! Eu despertei o Rinegã! Eu despertei o Rinegã! O que que é isso? Ah! 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 Sem cebola no meu olho! Tem cebola no meu olho, professor! Ah! Eu não tô enxergando nada... Ah, não, tô enxergando tudo! Fica um pouco, professor! Como que você sabe que eu não tô enxergando nada? Não, não, vem cá, vem cá, vem cá! Eu despertei o Rinegã por quê, professor? Porque você falou inglês! Então, se falar inglês, você aprende o Rinegã! Tá, próximo da lista! Tristan aqui, ó! Tristan, vai! Pô, tempo! Vem, vem aqui, ó! Ô, 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 professor! A cebola dele é azul! Ah! Vixe! Ih, é verdade mesmo, tem que falar inglês, hein? É, peraí, galera, fala... Como é que a gente fez isso? Fala inglês aí, você, cã! Caramba, velho... Fala amarelo em inglês! Yellow! Nossa! Não, quase nunca! Tá bom! Nossa, cã! É isso que dá o Hebe Namorar! Ó o chifrão do pai! É, o Hebe Namoro não dá certo, realmente, cã! Vai embora! Mandei o cã embora! Mandei todo mundo embora! O que é comigo é assim, vocês viram o meu poder do Hebe Namor? Ah! Eu vou ser mais o meu, mano! Hebe Namor! Que isso, professor? Que isso? Peraí, todo mundo, professor! Que pressever! Vai embora, professor! Falaram pra escutar o professor, mano! Ô, mestre linguiça, que tal se a gente fizesse um torneio do Hebe Namor, hein? Ha, ha, ha! O Nico também conseguiu! Ô, Nico, como se fala abençoado em inglês, mano? Blessed! Blessed! É! Galera, eu quero que todo mundo me siga! Vamos lá, direto, fazer a nossa aprendizada aqui na arena de batalha! Eu quero um torneio, hein? Se não tiver um torneio hoje, vai ser o torneio do Rinegan! Isso aí! Professor, atrai todo mundo pra cá com o seu Rinegan, vai! Tudo bem! Vamos lá, eu quero só ver, mano! Beleza! Aí sim! Todo mundo aqui, todos os pangarés! E agora, mano, quem tem o melhor Rinegan? Eu? O Chifro Khan, que é o Chifro do Khan? O Tristão, Rinegan azul? Ou o Nicão, Cão, Cão? Acho que sou eu, professor! O que você acha? Acho que sou eu, professor! Pode falar que sou eu, vai! Peraí, professor, dá uma nota aí! Qual que é mais bonito? Esse aqui perdeu com cebola dele e tá pra cima! Uhul! E aí, então? Esse aqui perdeu o que é Chifro do! Ica! Não é não, hein! Esse aqui perdeu o que é azul e eu não gosto de azul! Me lembra de um time muito feio! Uhul! E o meu? Ah! É igual o meu, parece! Ah! Ganhei, gente! Agora vamos pra batalha! Eu acho que o Rinegan é mais bonito da árvore! É! É! Alguém podia expulsar o Khan aqui, né? Só uma piada sem graça! Vamos lá! Professor, conta aí a contagem pra gente começar essa batalha! Vai! Você começou? 3, 2, 1... Vai! Ah! Hineshinsen! Ah! Que isso! Ah! Eu acho que eu me matei, gente! Eu também acho! Eu não morri! Eu acho que eu me matei, gente! Não, não, não! Não, não! Como é que eu fiz isso, cara? Me matei, é sério! Você abriu uma cratera, né? Mas, pessoal, eu voltei um pouco diferente! Eu me sinto mais forte! Pode vir! Pode vir, cara! Vem pra batalha, Chifrudo! Vem! Não, não, não! Vem cá, Tristan! Não, não, não! Não, não! Vem cá! Ai! Vem cá! Cara, por que eu não tô acertando ninguém? A nota zero pro cara de roxo aí! Matei o primeiro! Ah! Matei o segundo! Ah! Matei o terceiro! Quadra kill! 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 Yeah! Ganhei! Opa, mestre linguiça! Eu te matei sem querer! Eu te matei sem querer! Sabe como é, né? Às vezes... Zero! Ah! Ele me deu zero! Tá beijando ele aí, professor? Zero! Pera aí, você me deu zero? Eu tive cinco da última vez, professor! Pera aí, professor! Você me deu zero? Onde que tem isso? Você é surdo? Pode perguntar um negócio? Por que você não falou em inglês? Eu falo que eu quero! Vai deixar! Vai embora! Vai embora, professor! Zero, professor! Vai embora, professor! Que é melhor! Você levou um baile do chifrudão aí, ó! Ele que deixou na mão! Cara de roxo, o que é que é? Nicão! Zero também! Ah, mas ele tem a cor do renegão! Como é que ele tirou zero? Irmão! Não tô parando com esse tempo! Tapa na bunda do professor! Não vou parar com esse aí! Quer saber? Não seja azul aí! Não seja azul aí! Nota! Fiz ele sumir! Eu fiz ele sumir! Eu sou o rei do renegão! Professor, se quiser tirar satisfação, vem pro x1 aqui agora! Pode vir! Ah! Ele veio mesmo! Caraca! E o professor tá bravo! Bem, Blade! Vem cá, vem professor! Vem cá então, professor! Você tá com medo, né? Eu venci o mestre linguição! Comigo é assim! Chama! O que foi esse fruto? Fala! Ele é o único que tem o renegão chato! A gente só tem renegão legal! Não, não! Meu renegão... Ah, eu tenho um olho na testa! Sabe como é, né, galera? Eu tenho um olho na testa! Eu tenho três olhos! Eu que mando aqui! Se eu renegar, é horrível! Ô, professor! É verdade que você gosta da Conan? Interessa, né? É, você gosta da Conan, né? É, professor! Sabe o que eu... Sabe, ó! Eu não queria dizer não, mas eu já encontrei ela e dei um beijão, né? Ô, louco! Chamou pro x1, hein, professor? Professor perdeu pra mim! Perdendo pro aluno, perdendo pro aluno! Olha, ele ficou bravo! Eita, pega! O que ele vai fazer? Meu Deus, corre! Beyblade Style! Calma! Eu vou fugir daqui! Eu vou fugir daqui! O professor ficou louco! Ele tá com uma espada tubarão! Aí, Khan, o que a gente faz? Ah, ele voltou! Ai! Meu Deus, tchau! Eu não! Corre, Nico! Corre, Nico! Ele tá louco! Ah! Ah, não, caramba! Só eu posso vencer o professor maluco com a espada tubarão! Ah! Ah! Meu Deus! Quem manda aqui? Sou eu! 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 O verdadeiro campeão do Rinnegan! Matei todo mundo que tem Rinnegan e ainda por cima... Parabéns, você ganhou o torneio! Tá, me dá essa espada aí, cara! Nota! Ganhou a namorada! Ainda ganhei a Conan de presente, né, professor? Isso aí! Que? Aceitou a derrota, professor! Que isso, Khan? Você tá louco? Não gosto dele, não! Não gosto dele, não! Cabelo de chito! Khan, você tem que aceitar, mano! Você tem chifre, cara! Khan, você tem que aceitar que você tá chifrudo, cara! É verdade! Khan, a sua web namorada tá fazendo alguma coisa pela internet aí! É, cara! Ô, galera, web namoro não dá certo! Não, 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 cara! Pode parar! Khan, o... O Deus Xandão já falou! Ou você para de brincar com essas coisas, ou você vai tomar uma chifrada, uma gai... Quer dizer... Sennão você não vai ser o último herói da terra! Meio que já tomou chifrada aí, né, Khan? É verdade, né? Tá bom! Ô, Brian! Quem que é Brian? Tenho só uma opinião sobre você, professor! Quem que é Brian? Quem que é Brian? Quem que é Brian? Esse cara aqui é o Penho! Ele me lembrou amigo meu, foi mal! É Penho o nome dele! Ô, Penho! Eu tenho uma opinião sobre você! Ah! Para! A Kona nem queria ficar com você, você é só um corpo morto! Ih! Falou que a Kona não quer ficar com você porque você é só um corpo morto! Ele é um corpo morto, mas tem sentimento! É, esqueci daí! Não é, Mestre Cebolete? Não, pode ser, né? Não, ele ficou triste, Khan! Por culpa de você, cara! Culpa sua! Eu ganhei! Khan, seu chifre é gigantesco! Por que você fez isso, cara? Porque ele é chato! Vou te mandar para a lua, Renegam! Pronto, mandei ele para a lua! Ai, ai! Cada uma que esse campo faz com a gente, hein? Quer saber? Eu vou encontrar a Tem Tempo para chamá-la para o encontro, afinal, eu tenho três olhos!